Alô amigos do Grupo Cordiono e do Porca Véia, estou aqui hoje para fazer um convite muito especial a vocês. Eu e a Cacauzinha, ela vai me dar uma mão e eu vou passar de imediato a palavra para ela, que é ela que tem um recado maior. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então como o Porca colocou, nós temos um convite especial para fazer a todos. No dia 30 de maio, a partir das 8h30 da noite, será transmitido aqui pelas nossas páginas oficiais do Facebook do Grupo Cordiona e do Porca Véia e também através do nosso canal oficial no YouTube, Porca Véia Oficial, a live do Grupo Cordiona. Nesta ocasião estarão o Porquinho, o Fernandinho Montenegro e a participação do Porca Véia. Também quem nos acompanha pelas redes sociais deve ter visto ao longo da semana nos nossos stories o banner a respeito de um leilão de uma das gaitas do Porca. Então eu vim aqui hoje explicar para vocês o objetivo desse leilão e também como participar dele. Diante de toda essa loucura que o mundo está vivendo, essa pandemia, nós do setor de entretenimento fomos os primeiros a parar e sem dúvida seremos os últimos a retomar as nossas atividades. E para que o Porca Véia exista, o Grupo Cordiona exista, tem toda uma equipe por trás de profissionais autônomos que nesse momento infelizmente estão em casa, passando por dificuldades. Então nós decidimos leiloar esse instrumento e reverter essa renda em ajuda para a família Grupo Cordiona. E para participar desse leilão, nós já recebemos porca muitas mensagens aí ao longo da semana de pessoas interessadas, né? Então você que tem interesse em participar, basta enviar um WhatsApp para o número 519-9951-9607 que nós vamos conversar com você ali, vamos te inserir no grupo de lances e ali você vai poder dar o teu lance e acompanhar em tempo real a evolução desses lances. No dia 30 de maio, no finalzinho da nossa live, nós vamos encerrar os lances e bater o martelo e divulgar aí o vencedor, né? No feliz contemplado. Exatamente. Outra coisa importante a respeito dos lances, nós vamos pedir que eles sejam dados exclusivamente através desse número do WhatsApp. Porque como nós vamos divulgar esse vídeo em todas as nossas mídias sociais, fica inviável para nós acompanhar lances através das redes sociais. Então para você não correr o risco de dar o teu lance e de repente não ser, né? Não ser validado ali no leilão. Então se você tem interesse em participar, basta enviar um WhatsApp para o 519-9951-9607 e ali nós vamos te passar todas as informações a respeito do Acordeon, fotos, enfim, tudo o que você precisar. Tá? E agora você fala do que é um estrelato, né? Tá bom, então. Muito bem a sua parte. Muito obrigada. Então eu vou falar para vocês, esse é um acordeão, eu tenho vários acordeões e resolvi leilar esse aqui porque a situação requer, nós precisamos fazer alguma coisa, temos que de alguma maneira nos ajudar. E então eu resolvi fazer um leilão dessa Super 8 do Deskini, selo verde. presta atenção que quem conhece, quem conhece o Gait sabe que a selo verde é um instrumento especial. Uma 120 baixa, todo mundo sabe, é uma Super 8. Dois registros na Baixaria, ano 1962, três vozes na Baixaria, dois registros e onze registros no teclado, naturalmente. É um acordeão conservadíssimo inteirinho, é só pegar e sair tocando que tá uma maravilha. Eu espero que vocês todos contribuam, deem os seus lances e alguém vai ficar com uma das gaitas do acervo do Porca Veia. E contamos com a audiência de todos na nossa live, independente do leilão, porque a nossa intenção, além de ser uma live solidária, a nossa intenção também é chegar até você, o nosso público querido, que nos dá tudo o que nós temos, né? E levar uma noite de alegria, de música boa e interagir, né, Porca? Você também tá tanto tempo afastado aí. Já estamos com saudade do pessoal. Saudade do pessoal, né? E a nossa intenção é levar um pouquinho de alegria pros corações das pessoas nesse momento tão difícil. Com certeza. Então, fiquem com Deus e até o dia 30. Tá bom. Até o dia 30 então, gurizada. Tchau, tchau. E vamos mexer na guaiaca aí pra dar os vances aí no leilão da Super 8. Valeu. Um abraço. Tchau.